Graças nós te damos, por mais um dia que está indo, Pai, porque a Tua bênção e a Tua graça é sobre nós. Ó Senhor, alivia-nos de tudo aquilo que nos causa dor, traga-nos a paz, a Tua palavra diz, eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou, nós possamos viver essa paz, que o tempo todo possamos estar, Pai, embaixo da Tua proteção, embaixo do Teu agir e do Teu trabalhar, livra-nos do mal e nos sustenta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.